Abertura 141 pontos para José Anegrava 146 pontos para a Roma L Éder Jovem, campeão mundial em Pêdoz Pena. Um campeão mundial, duas categorias, e que foi incluído entre os maiores pugilistas de todos os tempos. Nós temos orgulho, sim, de um campeão deste nível, de uma família de campeões. Éder Jovem. Éder, onde é que você nasceu? Quando? Poxa, eu nasci na rua do seminário, no dia 26 de março de 1936, na academia que meu pai tinha lá, onde treinava o pessoal de São Paulo Futebol Clube e outros. Seu pai, Stides Jovem, era argentino? Meu pai era argentino, se naturalizou brasileiro porque amava essa terra, como eu também amo, nós amamos, na verdade. Então, meu pai, ele se naturalizou brasileiro porque gostava muito, muito, muito do Brasil. Sua mãe é de uma família de gente ligada ao boxe. Gente ligada ao boxe e italiana. É uma confusão da nada, viu, Orlando? Meu pai era argentino, filho de espanhol com francês, minha mãe era filha de italiano e eu nasci aqui no Brasil. Por isso que deu esse baixinho aqui, marrudo. Eber Jofre surge como sensação, como grande esperança do boxe no Brasil. O filipino Dani Kidd vem precedido de grande cartaz. É o segundo homem do ranking mundial que Eber enfrenta depois de sua vitória diante de Léo Espinosa, também filipino. O público de São Paulo aguarda essa luta com grande expectativa e ela já começa com grande movimentação. Dani Kidd buscando ataque. O juiz é Antônio Giravelo. Dani Kidd tem calções negros, Eber Jofre com calções claros. Atenção, Dani Kidd busca o ataque. Eber Jofre trancou-se nas cordas. Giravelo à sua frente. Eber coloca agora o direto de direita. Tentou a direita outra vez. Responde rapidamente Dani Kidd. Afastou-se Eber o suficiente. Mas Dani Kidd já o ataca. É bastante rápido. Já demonstrou que tem pegada e que tem condições. Mas Eber está frio. Enquanto o adversário do ataque, Eber trepou-se. Vai para as cordas, Eber Jofre. Tenta sair dali. Atenção, preparou a esquerda. Lançou esplendidamente o cruzado em esquerda. Pegou esplendidamente. A knockdown, Dani Kidd. Está contando o Giravelo. Não chega a atingir a 10. Em 8, já se levantou Dani Kidd. Já se recompõe o Filipino. Mas Eber tem a luta à sua mercê. Eber pode atacar agora. Esplêndido lançamento em direto e direita. O marco de Eber. Outro direto e direita. Tentou a esquerda. Abastou-se o Dere Kidd. Prendeu. Giravelo está à frente. Sai daí Zira que está atrapalhando. Eber outra vez no ataque. Dere Kidd tentou reacionar. Eber rapidamente tocou a esquerda. Colocando o Dere Kidd. E a knockdown. Quantos tinham na família Jofre Zumbano? Puxa, bastante. Só que lutaram no boxe. Foram seis que lutaram no boxe. Fora os outros que depois vieram e lutaram também. Mas muita gente. Muita gente. Sinceramente. Até sua tia lutou. Mas ela lutou luta livre. A única marmeleira que se ela tivesse aqui, ela já faleceu, né? Mas se ela tivesse aqui, ela já ia brigar, ia ficar zangada. A única marmeleira da família foi minha tia Olga Zumbano, que lutou luta livre. Ralf Zumbano foi a maravilha brasileira em 48 dos Jogos Olímpicos. Seu tio? Meu tio, Ralf Zumbano. Quer ver? Do Zumbano, assim que a gente lembra que lutaram, foi o Higino, Valdemar, Erasmo, Antônio, Ralf e Ricardo Zumbano. Esses seis lutaram bom. Mas Jofre também lutou. Como? Da Golberto lutou. Ah, lutaram. Lutaram. Meu irmão lutou. Da Golberto lutou. O Mauro Jofre também lutou. Quem entrou para a família também lutou boxe. O Claudio Tonelli foi campeão brasileiro, campeão da Gazeta e tal. Claudio Tonelli, que casou com a minha irmã. Mas a sua juventude, sua infância, sua infância foi em que bairro de São Paulo? Foi no bairro... Orlando, telespectador, se eu pudesse voltar no mundo, vejam bem, eu queria voltar no bairro do Parque Peruche, onde não tinha, não tinha benfeitoria nenhuma, nenhuma. A condução mais próxima eram 20 minutos a pé, lá do Parque Peruche, até a ponte da Casa Verde, onde o bonde passava ali, atravessava a ponte e o ponto final era ali. Então... Mas por que você queria voltar a essa situação? Ah, porque ali eu tive campo de futebol, chácara para brincar, para ir pegar fruta, para correr atrás de balão, empinar papagaio, barilhete, como eu chamava, jogar pião, jogar futebol. Olha... Você jogou futebol? Você foi bom? Eu fui no ponto esquerdo, cheguei a ser artilheiro do meu time. A artilheira na ponta esquerda? A artilheira, porque se não deixasse eu marcar, eu ia dar um burro. A artilheira. E a esquerda do italiano, bem ligeiro. E a direita também, retrucando o Eder, numa tentativa de upper. Boa direita de Eder! Firme Eder com a direita! Gassalde inicia a contagem. Farinelli de pé. Disse em função. Perfeita a direita de Eder. Termina o primeiro assalto. Preparação de Eder em Jabes outra vez, mas o italiano não lhe dá chance. Leva a direita, italiano. Parece haver sentido. Cerca a Eder. Sente o italiano a urso de direita. Ajoelha-se, Farinelli. Gassalde vai para a contagem, mais uma vez. Põe-se de pé, Farinelli. Pelo menos mostra a coragem. Termina o terceiro assalto. Deu chance, Farinelli, agora. O Eder, me parece, demorou um pouco a jogar a sua direita. Faz o trabalho nesse instante. Tagrogue o italiano. Farinelli sentindo. Eder trabalhando e procurando retrucar, Farinelli. Toca a direita. Golpe encaixado, mas consegue contra-golpear a de esquerda, Farinelli. Mantém a guarda alta. Esquerda de Eder, em ganso. No upper, pegando o queixo de Farinelli. Sente mais uma vez. Vai o Cattalde para a contagem. Joga a toalha. Abandono de Anjo Farinelli. No quarto, quarto assalto de um combate que estava previsto para dez assaltos no cidade do Internacional de Porto Alegre. E a escola? Você ia bem na escola ou só ficar caçando passarinho? Com toda sinceridade. Eu cheguei até o primeiro ano de ginasial. Só. Depois eu desisti, porque roubaram meu material. E aí eu fiquei muito zangado. Aí eu fui fazer desenho, fui treinar boxe de novo, porque eu tinha parado. E desenho, se era bom desenhista? Desenho, a pena não ter trazido aqui. Eu tenho um desenho lá. O próprio Aldemir Martins, meu amigo Aldemir Martins, o mestre Aldemir Martins, já viu os meus desenhos e gostou. Gostou mesmo. E você parou de desenhar por quê? Ah, Orlando, para desenhar você precisa estar entusiasmado, ter uma motivação, sabe? E com treino, muita dedicação, trabalho, pá, pá, sabe? Não vinha esses momentos para você poder ficar desenhando. Não vinha esses momentos para você poder ficar desenhando. Bom, teu pai tinha academia, você nasceu na academia. E como é que foi esse negócio de ir para o boxe? Você jogava na ponta esquerda, desenhava? Para o boxe, como eu disse, nasci dentro de uma academia. Eu lembro, juro por Deus, eu lembro que lá na rua do seminário, acreditem se quiser, eu devia ter meus quatro, seis anos de idade. E eu lembro que eu via os lutadores de boxe, Urlich, era um lutador uruguaio, um monstro peso pesado. E eu lembro dele, eu era molequinho, ele ficava ajoelhado e eu ficava na frente dele, ele me punha a mão assim para eu bater até a cara, ele punha, porque eu era molequinho, não pegava forte, nada. Todo o público esperando por este combate, porque este combate tem uma história muito importante que nós procuraremos contar para os senhores daqui a pouquinho. Éder Jofre, com os seus calções brancos, com sapatilhas negras. Rubem Cáceres, uruguaio, calções brancos, sapatilhas brancas também. Éder Jofre já está na posição de ataque. Eles guardam posição em linha, ambos muito bem postados neste início de combate. Éder já parte decisivamente para o ataque, não há sequer o momento de estudos. O público aguarda grandes emoções nesta luta, mesmo porque, repito aos senhores aquilo que dizia há pouco, Éder sentiu-se sumamente prejudicado quando enfrentou Cáceres no Uruguai, julgando que houve uma conduta antiesportiva do adversário. Uma luta que foi dada como um empate pelos jurados e que Éder jura ter vencido por larga margem de pontos. Atenção, Éder Jofre está pelo ataque, já passou a esquerda pelo alto, fica agora plantado. Tenta buscar o ataque Rubem Cáceres. Éder já enfiou a sua esquerda, colocou a esquerda em cruzada. O golpe foi bloqueado, Éder tentou a esquerda outra vez, ameaçou com a direita. Um, dois, saiu quase que perfeito. Éder mantendo distância, tentando colocar a esquerda em cruzada. O adversário abaixou-se precipitadamente, o golpe foi perdido. Éder vai na posição, faz bom bom pedro de pernas, desceu. O adversário já truncou a sua avançada abaixando-se. Cáceres tentou soltar a esquerda, Éder vai com a direita à frente. Atenção, passou a direita em Uki, não completou um, dois. Agora bateu sucessivamente com a direita, mas golpe bloqueados. Éder passou a esquerda em cruzada, vai destruir o adversário pelas forças. O combate cresce de cooperação, fica pelas cordas o Uruguai. O Uruguai está em defesa, Éder bate na sequência. Cruzado, direita, cruzado, esquerda, sequência de cruzado, Éder. Golpes sensacionais. Volta-se Éder, empurra o adversário, uma vez pelas cordas. Continua cruzando, um, dois, rapidamente. Pegou expletivamente a Cáceres. Cáceres está pelo solo. A cortagem é feita. Terminou o combate. Vindo o combate. Outro nocaute sensacional. Quando eu comecei a treinar para valer, eu devia ter meus 14 anos, 14 para 15 anos, que eu já havia feito umas duas ou três exibições com o Padialzinho, filho de um pupilo do meu pai, Antônio Padial, que era valente, era briguente para caramba. E eu lutei com o filho dele umas duas vezes. Ganhei as duas. E depois eu comecei a lutar mesmo com, a treinar para lutar com 14 anos. E com 16 anos, foi a primeira luta que eu fiz no Campeonato do SESI, em 1952. Lembrei. E depois, em 1953, eu fiz o Campeonato Oficial, que foi o da Gazeta Esportiva. Aí também fiz uma ou duas lutas, também ganhei e me tornei campeão. Aí depois eu fui campeão do SESI, da Gazeta, Novíssimos, Novos, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, bicampeão da Taça Ramon Perdomo Plateiro e Luvas de Ouro. Outra vez o público brasileiro vendo o exame do jogo. Os filipinos sempre tiveram presença marcante na carreira de Ana. O Mauás parece ser um adversário difícil para eles. O Mauás começa a luta, bruncando as avançadas do brasileiro. Éder, no entanto, está solto. Olha ele, batendo com a esquerda, com a direita, encruzados, tentando acertar o adversário, que luta bastante abaixado, que não dá margem à distância, que não permite. Aqui Éder, faça um sem jogo solto. Éder, prepara a esquerda, tenta soltar a direita. Com a esquerda, praticamente prende a cabeça do adversário. Soltou a esquerda, encruzado, a direita, indireto. Inverte-se as posições. Mas Éder sempre no ataque, soltando a direita. Para o córner, vai Éder, tentar pressionar o adversário. Éder solta a esquerda, encruzado, tentando acertar a direita. Sequência de golpes. Atenção, Éder, castiga o adversário. Cruza a esquerda, manda a direita em direto. Um lance sensacional. Preparando a esquerda com o jefe, direto de direita. Sensacional, encruzado em direita. Éder, castigando o seu adversário. Ele tem a vitória garantida, sem dúvida alguma. Mas busca o local que, insistentemente, presença de Éder no ataque. Agora Machado, o adversário não lhe dá distância. Éder apenas consegue manter praticamente o antebrato. Alcançar a distância para tentar soltar o seu potente golpe de esquerda. Éder mantém o adversário à distância. Presença de Américo Mourinho. Quase a separação. É o final do combate. Sem dúvida alguma, marcando mais uma vitória sensacional na carreira de Éder Cofre. Já preparado, já maduro, para reconquistar um título mundial para o box do Brasil. E você foi aos Jogos Olímpicos de Melbourne. E fui aos Jogos Olímpicos de Melbourne em 1956. 56. E lutou com o Claudio Barrentos do Chile. Claudio Barrentos, mas antes eu lutei com um birmanês. Derrubei ele umas duas, três vezes e ganhei por pontos. Ganhei por pontos, era muito forte. Depois fui lutar com esse Claudio Barrentos, que era chileno, e perdi por pontos. Mas foi uma luta bem equilibrada. Vejam bem. Eu perdi por pontos dele lá como uma dor. Depois ele passou profissional. Eu também passei profissional. Quando voltamos aqui para o Brasil, eu voltei e passei profissional em 1957. Me dediquei e treinei direitinho. Aí, depois de umas quatro, cinco, oito lutas, eu lutei com esse camarada. Com o Claudio Barrentos. Você quase matou ele. Derrubei ele oito vezes e ganhei por nocaute depois. Você tinha alguma raiva dele, não? Não era raiva. Eu queria mostrar que, nas Olimpíadas, eu não havia perdido dele como deram a vitória lá. Mas, depois também teve uma coisa. Todo mundo pode pensar. Até que é desculpa. Mas não é desculpa. Olha, eu fui eu e o Celestino Pinto, um carioca, peso leve. Peso leve até 60 quilos, por aí. E eu pesava 51 quilos, que foi com o peso mosca. E eu fui fazer luva com ele. Fazia luva, não tinha como quem fazer luva. Fazia luva com ele. E aí ele me pegou um golpe no nariz e machucou o septo. E inchou e tal. E eu não pude respirar direito. Cansei horrores quando eu fui lutar. E esse foi o motivo que eu vim ter perdido lá. E a sua primeira luta profissional importante foi com a Espinosa? Ah, puxa vida. Olha, foi o Léo Espinosa. Teve grandes lutas. Léo Espinosa, o Ernesto Miranda, um argentino. Duas vezes. Duas vezes eu lutei com... Eu lutei, não. Quatro vezes eu lutei com o... Esse não te dava sossego, né? Eu empatei duas, ganhei uma por pontos e a última por nocaute. A que eu ganhei por nocaute, depois ele que teria acordado, falou que eu dei uma cabeçada na boca dele. E foi uma cabeçada aqui, ó. Oitavo round de andamento. Cruza bem à direita. Fugiu bem, Eder. Grande cruzada, o japonês apalou-se. Quase foi para fora do tablado. Outra vez, Eder. Um ponto, pode ser o final do combate. Eder parte para cima de Fukuyama. Fukuyama sempre o topo, o outro lado de direita. Daqui a nossa frente, Eder pegou aqui, antebraço nas costas dele. Recupera-se o japonês, vai pisando novamente o baixo. Pisando baixo, Eder tem que sair daí. Vira com o topo e direita. Público freneticamente torcendo por Eder. Levanta o upper, foi neutralizado pelo japonês. Eder, essa sim, essa é a impressão que ele dá de quando está caindo, Eder. Ele está sofrendo o golpe, mas normalmente ele está bem aceso. Termina, termina também aos três minutos, este oitavo round. É um dos maiores, se não o maior combate de todos os tempos aqui no Ibirapuera. Eder Jofre, sofrendo horrores. Seu adversário, 22 anos, mostrando uma ambição, uma recuperação e uma assimilação ao castigo nunca visto aqui no Ibirapuera. O que ele recebeu, também não está escrito. E no finalzinho, era ele que procurava atingir o Eder. Está ganhando o Eder, mas está sofrendo um drama aqui no Ibirapuera, Walter Abrão. Dono round. Ataca bem de Hulk o japonês. Já vindo com a esquerda. Eder também. Bom cruzado de direita de Eder. Depois desse processo, ele recebe a direita bem. Eder para com a esquerda para tentar soltar a direita em bomba. Não para, não para. Eder tem que fugir deste lado das cordas. E do corner também. Olha, acertou o passo de novo, hein. Parece que a região do passo do Eder não está realmente resistente. Porém, volta a castigar, cruza bem a direita. Eder tem que sair das cordas. Ele, às vezes, é telespectador, principalmente os senhores da Guanabara, de Belo Horizonte, que não conhecem bem o Eder aqui perto. Ele dá essa impressão junto à corda, está batido. Mas é apenas uma manifestação para que o pugilista não permita. É muita liberdade ao pugilista contrário. Dá a impressão de que ele está grogue, mas não está. É o nono round de andamento. O japonês esteve bem. Bate novamente no passo, recebe o cruzado. Levanta a ver o periado. Olha, o japonês sentiu, sentiu o cruzado de Eder, bateu no fígado. Todo mundo de perna de Irapuera, torcendo pela vitória final, por uma vitória pela via rápida de Eder Jofen, que todavia tarda. Eder esquiva-se bem, recebe o golpe no rim. O japonês pareceu sentir, o Eder bate no passo de novo, no fígado. Bateu no fígado agora. Grande cruzado de Eder. Levanta a ver o japonês protege-se bem. Também a ele, o Fukuyama, dá a impressão de estar batido, mas se recupera. Bom cruzado de Eder, outra bomba de direita, de esquerda, de direita. Eder, outra bomba de direita, de direita, de direita. Eder, aí o japonês, com um perfil sensacional, com um perfil sensacional de gato. Eder, cinco, seis, está aqui perto do nosso microfone, o japonês do Fukuyama. É o perfil sensacional por nocaute numa das mais difíceis luta, o campeão do nosso campeão. Vai ali. Vai ali. É impressionante a festa no Ibirapuera, que estava totalmente apreensivo. O japonês continua caído, agora massageado aqui a nossa frente. Parece-nos que sentimos-se um pouco mal. Fukuyama, um golpe violentíssimo, um uppercut sensacional. Vai ali, não estou te vendo mais. Todo mundo invadiu o tablado, esse gostolinho nos ouve. Seu golpe preferido, qual era? Orlando, com toda a sinceridade, aquele que pegasse melhor, viu? Porque, sinceramente, eu pegava tanto com a esquerda quanto com a direita. Tanto é verdade que eu já derrubei. E você viu eu derrubar lá no Japão, o japonesinho com o uke no fígado de esquerda. Eu vi você derrubar muita gente. Segundo round de andamento com 55 segundos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, espetacular do Éder. Vai o bolo ponte e errou esse uppercut de novo, Éder. Está querendo liquidar logo a luta. 1, 25. Grande golpe no fígado, sentiu, sentiu. Sentiu, está em mockdown. 1, 2, 3, 4. Levantou. Bravo o pugilista argelino. Parecia um punhal. Um punhal de esquerda do Éder penetrou no fígado do argelino. Se fecha, mas abriu de novo a região do fígado. O Éder procura pintar por dentro, mas já já ele abre o hook. Atenção, atenção para o hook no fígado, atenção. A gente conhece tanto o Éder que... Olha aí, é agora, quer ver? Ele está preparando. É evidente que ele vai dar no fígado do argelino. Pegou ponta de queixo e mandíbula. Segundo round com 2, 25. Combalido o pugilista argelino, Belardi. Ainda tenta suportar. Sué, Dedé. Uma no fígado, acaba a luta. É porque já está dolorida. É só esbarrar ele no fígado e ele cai outra vez. Olha aí, cabeça do argelino. 2, 50. Não acertou o Éder. Opa! Passou direto. Opa! Tá grog, 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 grog. Olha aí. Éder acerta. Vai, mas vai ser salvo pelo gongo. Soa o gongo, terminando e salvo pelo gongo no segundo round. Salvo o pugilista argelino. Vejam, senhores. Esse terceiro round que poderá ser o definitivo. Louve-se, sem dúvida alguma, o brilho do pugilista argelino, Belardi. Olha aí, bateu cabeça com o ombro. Éder? Um hook, hein? Passou. Éder impecável. Opa! Escorregão. O árbitro é Ziravello, o único juiz brasileiro inscrito no Conselho Mundial de Boxe. Perfeito. Old Boxed Council. Bom cruzado agora do argelino. Mas o Éder por baixo, em golpes curtos. Vai minando a resistência do argelino. Mateu bem de hook no fígado de novo, Éder. Vai de cabeça o argelino. No desespero, notem os senhores. O bolo punch do Éder. Ah, flexo. Flexo de novo. Flexo. Uma direita em bolo push. São raros esses golpes no boxe. Só um gênio como ele. Levantou, abriu, e volta. Vejam, senhores. O drama que está vivendo o pugilista argelino. Viu como ele se protegeu rápido? Vem, Éder. Com um grande golpe, outra vez no flexo. É outra queda. O Giza pode até suspender o combate. Não há mais condição física para o belardio, brioso pugilista da Argélia. Termina, termina. Nocaute. Nocaute a um minuto e quarenta segundos. Nocaute no terceiro round. Éder Jofre, mais um passo rumo ao título mundial. Você teve uma luta preliminar para ganhar o título mundial dos galos contra o mexicano. Contra o Joi Medel. Joi Medel. Se você, Medel, foi esquerda, pega a mandíbula de Éder. Éder, senta o Luger. Você, Medel, invita a bater com a direita no boxe. Vai tentar agora a esquerda. Enquanto o Fiedel tem dificuldade em sair das pontas, sai agora. Mas sai recebendo uma direita contra a mandíbula. Quer bater com a direita, recebe um prox. De esquerda de Medel. Medel leva Éder de corner a corner agora. Tenta bater com a direita. Éder, tenta bater em Uber. Evita a aproximação destrutiva de Medel. Medel levando Éder para as cordas. Éder sai das cordas. Coloca um prox de direita contra a mandíbula do mexicano. O mexicano conta agora o contra-golpe. Bate com o de direita pegando o próximo. Tenta em esquerda para o fígado. Faz o bloqueio, Éder. Éder bate com dois prox de direita pegando a mandíbula de Medel. Foi muito dramático. Essa luta, eu tenho ela de cor. Puxa vida. Em João e Medel, a luta seria eliminatória para o título mundial dos pesos galo. Ele não era o campeão. Ele era o primeiro desafiante lá. E eu era aqui. E aí arrumaram essa luta para ver quem era o melhor para lutar com o campeão. Que era o Eloy Sanchez. E foi uma luta dificílima porque no dia da luta eu tive que tirar peso. Tive que tirar um quilo e quatrocentas gramas aproximadamente. Então vocês calculam uma pessoa que já está em chuta, já está em treinada e tal, ainda ter que tirar, abaixar mais um quilo e quatrocentas gramas no dia da luta. Quando chegou na luta eu estava arrebentado, estava cansado, estava esgotado. Mas era uma única oportunidade. Aí eu fui com tudo. Em Los Angeles, né? Em Los Angeles, no Olímpico Auditório. Eder sai da espada, batendo com o braço e esquerda. Falta direita, direita, Medell em vista. Sai da espada do Cedéu. Eder continua batendo. Bate com a esquerda no pígono. Levanta em esquerda, tocando-lhe para o mandíbulo. Bate com a direita. Senta tocando a direita para o baixo. Bate com dois braços e direita. Agora Medell, ombra a golpea, tocando a esquerda em frente. Luta, aberta a violência. Eder batendo com o braço e direita em esquerda em cima. E estupendo o look de esquerda no pígono. Eder leva agora, leva Medell para as rodas. Bate no braço, recebe dois braços da mandíbula. Eder sofre. Em vista com o recuo. Tocca o útero e Medell. A perigo para os dois. Medell bate com a direita. Cai o braço e a torpe, Medell. Medell segue batendo. Bate no braço. Eder está grove. Medell segue batendo. E aí meu pai falou, Leder, vai com calma, tranquilo. E eu falei meu pai, e eu quero que vocês saibam. Olha, todos nós tivemos um pai, eu temos um pai, não é verdade? Mas o meu pai, eu venero, eu admiro, sempre, sempre, vou falar nele até a hora da minha morte, vou falar no meu pai. Porque se não fosse ele, ele não estaria aqui hoje como campeão do mundo, falando com você, orlando com vocês, telespectadores, dando essa entrevista. Por quê? Porque nessa luta com o Joe Medell, chegou no quinto, sexto round, ele me pegou no fígado, um golpe, que eu senti horrores. E aí eu estava ali com aquela dor terrível, então me agachei, então, aí ele pum, pum, bateu, bateu, pum, logo bateu o gongo. Eu fui para o canto meio encolhido, assim, falei, pá, ele me pegou no fígado. Aí meu pai fez massagem, pá, 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 respirei, então, aí foi indo, pá, 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 quinto, sexto, seto, oitavo, nono ronde. Nono ronde, aí foi a desgraça. Ele me pegou outra vez no fígado, eu me curvei de dor, urrei de dor, pus as duas mãos assim na boca, na frente da boca, para ele não ver a minha expressão e não ouvir o meu urro. Aí eu estava ali, aquela dor, aquela dor, e ele em cima, pum, pegou no nariz, quebrou o nariz, supercílio, machucou, pegou na boca, no queixo, levantou o queixo, assim, com um upper, bateu, foi batendo, pum, 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 pum. Aí no finalzinho daquele round, no finalzinho, eu dei uma cruzada de esquerda nele, pegou assim, se pegasse mais embaixo, ele estava dormindo até hoje. Peguei aqui, ó, ao lado da orelha, na face dele. Pegou, ele babiou assim para cair, ficou caindo, caiu, fui em cima para derrubar, bateu o gongo. Aí que eu fui para o canto, aí que veio o meu pai, aí que meu pai realmente me ganhou a luta. Por quê? Eu cheguei no canto, sangrando, nariz machucado, não podia respirar direito, a garganta, o sangue descia pela garganta, aquela canseira danada, aquela dor no fígado. Aí meu pai falou, Ed, senta aí, senta aí, como é que você está? Falei, pai, não sei se vai dar. Ele falou, não, vai dar, vai dar, vai dar sim. Me abanou, pegou a toalha e começou a me abanar, respira fundo, respira fundo. Aí começou a fazer massagem no estômago, fazer massagem, comecei a melhorar, melhorar, tal, tal. Ele me limpou e tudo. Ele falou, e aí, Ed, como é que está? Falei, eu estou melhor, estou melhor. Mas vamos ver como é que vai dar. Aí meu pai falou, Ed, veja, ouçam bem. Meu pai falou, Ed, vai em cima dele, que ele sentiu o golpe. O povo brasileiro está torcendo por você. Sua mãe está torcendo por você. Vai que você ganha. Depois dessa moral, eu saí bem cobertinho, bem fechado. Fui em cima dele com tudo, mas com técnica e me cobrindo direitinho. Ele não pegou mais nenhum golpe. Embaixo, eu fui, fui em cima, em cima, pus ele na corda. Aí eu, pá, pá, pá. Eu peguei ele no fígado. Ele sentiu. Fui em cima, dei mais uns três ou quatro golpes. Ele saiu quase correndo assim para trás. Fui em cima, bateu na corda. A hora que ele bateu na corda, abriu a guarda assim, eu vim correndo e dei uma de direita, de direita, pegou na ponta do queixo dele. Ele caiu de boca no chão. Caiu e ficou lá. O juiz veio, contou um, dois, três. Quando chegou no quarto, bateu o gongo. Pé, eu tinha dado tudo que eu tinha. Aí eu falei, pô, agora acabou mesmo, agora não dá. Mas aí eu olhei para trás, ele estava sentado no banco. Punho ele sentado, ele caía para um lado. Punho assim, ele caía do outro. Não ficava de pé, não parou de pé. Punho ele em pé, ele arreava. Aí ganhei a luta por nocaute. O brasileiro luto. Procura Éder bater com a direita. Pegou na esquerda. Éder, uma esquerda, uma caminhão para a direita. Os dois no centro do ringue. A salta número 10. Medel tenta bater com o swing. Éder, uma evitou. Aproxima a chéder. Evita com esquiva. Vai para o corpo a corpo. Cai, bate com o cross direita. A esquerda, mandíbula de Medel. Levou a Medel para as cordas. Abre um swing de esquerda e erra. Bate com o cross direita. A esquerda, em esquerda no back. A tarta, uma esquerda e Uber, pegando o queixo. Mas o seu golpe ainda não tem tanta potência. Bate com a direita. Pegando agora em salão. Não vou acessar o salvo do adversário. É bem, uma pequena observação pelo swing. Vamos procurar bater com a esquerda. Medel recua. Éder toca a minha direita. O balão se descansando. A luta ainda está mais para a Éder. Éder leva a Medel para as cordas. Bate com a direita direta. Medel procura refletar em contranópolis. Mas não tem mais energia. Éder toca a minha direita na maníbula. Troque, roca Medel. Vai para o centro do ringue. Tenta ainda bater. Éder quer guardar distância. Aproxima-se Éder. Tenta bater com a esquerda. Bate com a unidade de Peixota. Procura destino da direita. Procura Medel para as cordas. Bateu-lhe com uma direita e Uber. Bate com a esquerda em trás. Bate com a direita também. Vai levá-lo para os guardas. O gol é o gol. Botão em relação ao final. É o gol é de Deus. Trão e direita. E três meses depois, você ganhou mais facilmente o título mundial. Em Los Angeles. Aí depois, foi fácil. Aí foi fácil. Aí, eu estava... Depois dessa luta, eu quero deixar bem claro para todos vocês também que, depois dessa orientação, do que meu pai falou, essa força que ele me deu, eu falei, não tem um... Sinceramente, naquela época, não é convencimento, mas naquela época eu falei, ninguém, não tem um pugilista, nem um peso galo agora que me ganha. Pode vir quem for. Eu ganho de um, ganho do outro, ganho de todo mundo. E não deu outra, felizmente. Aí, eu me enchi muito de garra, de decisão. Eu fiquei muito mais eu. Eu acreditei que, realmente, eu podia bater em todo mundo. E bateu no Eloy Sanches e foi campeão do mundo. E foi campeão do mundo. Dos galos. No quinto, sexto round. Sexto round, no dia 18 de novembro de 1960. Exatamente. A carreira de Eder Joffrey, a brilhantíssima carreira de Eder Joffrey. Atinge o seu ponto extraordinário, culminante, esta noite aqui, no Olympic Auditorium de Los Angeles. Uma plateia selecionada está vendo este combate sensacional. Combate difícil, combate intrincado, em que um brasileiro disputa um título mundial. O Brasil acompanha com emoção e nós poderemos ter esta noite um campeão do mundo. Mas é muito cedo, minha gente, porque o combate é muito difícil. Eloy Sanches é um grande pugilista. Aí está ele em pleno ataque, mas Eder já responde com o direto de esquerda. Eder tentou cruzar a esquerda e perdeu o golpe no espaço vazio. Eder reorganiza-se, toca a esquerda por baixo. O adversário plantado. O melhor movimento de pernas é feito ainda por Eder, se bem que não se movimenta muito. Quando termina o assalto e quando há, sem dúvida alguma, uma demonstração de categoria já por parte de Eder Joffrey. O público não obstante acompanha, torcendo por Eloy Sanches. E na sua maioria é formado por mexicanos. Há uma pequena plateia que vibra aqui em Los Angeles com a apresentação de Eder Joffrey. Nós sabemos que o nosso coração fala por nós. Mas nós sabemos que a emoção é de vocês todos aí no Brasil. Eder Joffrey no ataque e no reinício de combate. Eloy Sanches vai tentar prender o brasileiro. O brasileiro com seus calções brancos, identificado facilmente pelo público mexicano. Eloy Sanches tentou agarrar-se a Eder. Eder respondeu, colocou pelo alto. Foi ao solo Eloy Sanches. Atenção, lá vem o árbitro. Vai iniciar a contagem. É um momento dramático no combate. Atenção, atingimos a 3, 4. Tem dificuldade Eloy Sanches. Parece que não vai conseguir. Conseguiu levantar-se as suas bubas. Ele é ajudado pelo árbitro. Atenção, o combate é reiniciado. Eder Joffrey animou-se. Eder Joffrey está todo no ataque. É o momento em que ele deve ter cuidado. A luta é muito difícil. A luta é emocionante. Eder cruzou à direita pelo alto. Eloy respondeu, abaixou-se Eder. Escorregou Eder. Não foi knockdown. O árbitro compreendeu rapidamente. Tentou as bubas do brasileiro. Volta-se Eder. Vai outra vez para o ataque. Eder tentou à esquerda. Outra vez o combate é difícil. Eles lutam a curtíssima distância. Esquerda de Eloy Sanches. Tocou a esquerda por baixo outra vez. Eder tenta colocar-se no ataque. Eloy difícil. Eloy trancado. Eloy abaixado. Eder respondeu, cruzando a direita pelo alto. Tentou colocar a esquerda no plexo. Passou bem a esquerda. Tentou colocar por baixo o golpe. Outra vez o combate intrincado. No centro do tablado. O árbitro acompanha a distância. Eder voltou-se. Foi para as cordas. Permitam que extravase toda a emoção. Neste combate sensacional. Outra vez no ataque Sanches. O mexicano é insuflado. Incentivado pelo seu público. Mas Eder está vivo. Eder está presente. Colocou-se nas cordas. Naquela posição. Poderia estar inferiorizado. Mas ele sai colocando golpes. Tentou a esquerda. Esquivou-se rapidamente. Faz o pêndulo. Mas não saiu das cordas. O lance é perigoso. Eder colocou a esquerda por baixo. Sensacional. Ele colocou a esquerda no fígado. Eloy Sanches está pelo solo. Desta vez não vai ter condições. Contagem no 4. 5. 7. Atenção. Eder pode ser campeão daqui a pouco. Eder Jofre. Campeão mundial de boxe. Com um momento extraordinário. Na vibração dos brasileiros. Este pequeno fugidor que o acompanhou. E de Jofre. Aristide Jofre. O homem que incentivou Eder. E aí você foi ganhando em todo mundo. Conforme você sentiu que podia ganhar. Certo. E um dia você resolve. Você lutou de novo com o Medel. Lutei. Aqui em São Paulo. Eu veja bem. Com toda a sinceridade. Eu sou um esportista. E como tal. Eu dei uma oportunidade para ele. Ele pediu uma oportunidade. De lutar novamente comigo. E eu falei. Opa. Tudo bem. Só que agora vai ser no Brasil. Aí ele veio para cá. Coitado. Eu digo coitado. Porque no dia da luta. Ele chorou até. Coitado. Ele chorou. Ele viu lá tudo legal. Firme. Não precisei tirar peso. Falou. Porra. Se tirando peso. Ele me arrebentou. Me derrubou. Que dirá agora. 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 Então. Na outra. Eu ganhei no Ronde. Nessa. Ganhei no Sexto. Mas quem veio ao Brasil. Eu tinha visto uma luta. Entre Pierre Cossemin. Fred Gilroy. Na Europa. Em Bruxelas. E falei que você batia nos dois. No mesmo dia. Mas foi o Johnny Caldwell. Da Escócia. Que resolveu vir. Com os olhos. De. Matador Glacial. Matador Glacial. Que não atravessou. Tanto para perder. Exatamente. E no fim. Eu chorava ele e o irmão no rim. Como é que foi essa luta. Com o Johnny Caldwell. Foi gostoso. Orlando. Como brasileiro. Como pugilista. Como esportista. E. Eu adorei essa luta. Porque. Ele. Falou todas essas bobagens. Ele deu essa entrevista. Dizendo que não havia atravessado o Atlântico para perder. Que não ia deixar o título para os macacos dos brasileiros. Que ele era o melhor. Que veio da terra do box. E que ia me ganhar. Eu fiquei louco da vida. Eu acreditava em mim. Eu estava bem fisicamente. Não precisei tirar esse peso todo. Eu estava mais eu. Falei. Pode deixar. Aí começou a luta. A rebentei ele. E fiz de propósito. Até meu tio. O Valdemar Zumbano. Numa entrevista que deu. Falou que eu banquei o malvado. Banquei o ruim. Banquei. Sei eu. Naquela luta. Porque. Eu não dava o golpe para derrubar. Eu dava para machucar. Machucar quer dizer. Abrir o supercílio. A boca. A nariz. Tudo. Fígado. Batia bastante nele. No fígado. Ele caiu uma ou duas vezes. Que eu bati no fígado dele. Vocês vão falar. Olha dele. Eu não pensei isso em você. Amigo. Lá dentro. É eu e ele. Eu estou treinando. Que não é um desgraçado. Aí me pôr em forma. Física e técnica. Para pôr o nome do Brasil. Levar o nome do Brasil. Lá fora. Para o Brasil ser mais conhecido. Cada vez mais. Entende? E o cara vem falando uma coisa dessa. Uma bobagem dessa. Derrubei ele. No sexto round. Ganhei para o nocaute. Esta noite não teremos mais dúvida. Vai haver a unificação do título. Só um será campeão do mundo. Eder Jofre brasileiro. Caldwell. O irlandês. Caldwell apresenta-se com calções negros. Eder Jofre calções brancos. Tradicional uniforme do brasileiro. Combate aguardado com extraordinária expectativa. Há um nervosismo. Há uma frição em todo este público do Ibirapuera. Eder já está no ataque. Eder já toma iniciativa. Já colocou um esplêndido lançamento em a perna esquerda. Atenção. Caldwell está à sua frente. Cruza direita a Eder. Pegou esplêndidamente a Caldwell. Eder vai para o corner neutro. Saiu-se bem daquela posição. Tentou colocar à esquerda. Até agora Caldwell totalmente inferiorizado. Parece um sparring de ar. Tanta expectativa. E Eder domina completamente o chamado irlandês dos olhos frios. Atenção. Eder atacando. Passou à esquerda. Caldwell pareceu sentir um golpe. Mas não foi um golpe para nocauteá-lo. Ele fica no solo. Parece que é o suficiente para chegar a oito. Um descanso para Caldwell. Que efetivamente estava sofrendo. Ou está sofrendo. Um castigo extraordinário. Porque o combate é reiniciado. E Eder já se coloca outra vez no ataque. Colocando um cruzado de esquerda e um de direita. Caldwell tem que recorrer ao clichê. Atenção. O combate pelo centro do tapado. Eder no ataque. Já leva a adversário para as cordas. Tentou Caldwell contra a Golkear. Pelo menos ele ensaiou uma tentativa de ataque. Mas o combate é todo de Eder. Que vai colocar o adversário nas cordas. Luton Waddle. Saiu muito fraco. A direita ficou presa. Apenas é empurrado. Eder. Já volta a Siedad. É a luta. Um gato e outro lado. Eder passando à direita. Cruzou à esquerda. Atenção. Direita sensacional. Esquerda sensacional. Deve vir a toalha. Caldwell não aguenta mais. É um sofrimento extraordinário. Está sendo massacrado. Lá está o juiz. Age muito bem o árbitro. Faz a separação. Está liquidado o combate. Só existe um campeão mundial de boxe da categoria dos campeões mundiales. Eder Sofri. Espetacular esta noite. Masaí com arada. Em Nagoya. Masaí com arada. Em Tóquio. Quinze assaltos no primeiro. Quinze assaltos no segundo. Você perdeu essas lutas? Masaí com o faite em aradação, né? Ai, ai, ai. Deixa eu tomar até com essa aí. O que aconteceu? Você ficou louco? Pergunta sobre os japoneses. Eu estou falando. Mas o que aconteceu nessas lutas? Hein? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Orlando mais uma vez, infelizmente, é aquele negócio de tirar peso. Mudança de horário, fuso horário. Aqui é 10 horas da manhã, lá é 10 horas da noite. Ou lá é 10 horas da noite, aqui é 10 horas da manhã. E isso tudo influenciou. Não na primeira, mas na segunda também. O tempo que eu fiquei lá foi quase um mês. Não foi o suficiente para eu poder me adaptar realmente. Mas isso não é desculpa, hein? Não é desculpa. Ele foi campeão mundial peso mosca. O que eu quero deixar bem claro para todos vocês que não conhecia a carreira dele. Foi campeão japonês. Foi campeão mundial peso mosca. Era um bom pugilista. Nem dúvida. Era um bom pugilista. Mas eu não fui o Eder Jofre que, com aquela garra, aquela disposição e com a técnica que eu tinha. Eder perdeu seu título injustamente em Nagoya ano passado. Agora em Tóquio, outra vez nós transmitimos para vocês aí no Brasil o microfone da Bandeirantes. A luta é difícil. A luta realmente é das mais difíceis para Eder Jofre. Porque Harada apresenta-se muito melhor do que fizeram no ano passado. A necessidade da intervenção do Luiz. Todavia não é Eder que provoca o Luiz. Eder está pelas cordas. Atacado pelo aniversário naquela posição. Harada sempre do seu estilo. Atarracado. Colocando a cabeça abaixo. Soltando golpes pelos lados. Ele procura pressionar o Eder Jofre. Eder pelo centro no tablado. Recebe os golpes do aniversário. Mas praticamente nos ombros e nas nuvens a pena. Mas a gente sente que fisicamente Eder não está numa ocasião feliz. Harada, todavia, tem sempre a iniciativa do ataque. Sempre no seu estilo. Procurando a luta a curtíssima distância. Repito. Eder não apresenta uma excelente disposição física esta noite no Japão. Bom, depois você parou um tempinho. Parei três anos. E veio para lutar pelos... Voltei como peso pena. Fiz um montão de exibições em circo e teatro. Seja onde for, na praça pública. Aí, como a tia Olga zumbou na marmeleira. Eu ia fazer exibições lá. Porque ela pediu, né? Falou, Ed, vai, você ajuda a gente e tal. E eu ajudei bastante. Ajudei. Mas fiz várias exibições para ela. Você chegou a lutar com o Nelson Gonçalves. É verdade. Exibição, né? Não é luta. Porque o Nelson tinha sido lutador. Tinha sido lutador. E se atirou às drogas. E quando ele achou que tinha acabado com drogas, ele foi fazer uma exibição no Pacaembu com você. Exatamente. Ele, para mostrar para o povo, para os fãs dele, que realmente ele estava em condições de enfrentar novamente o microfone, e ser aquele cantor que sempre foi maravilhoso. Ora, Nelson Gonçalves, que Deus o tenha em bom lugar. Nelson, você foi sempre um camarada bacana. E como pugilista, não foi, não se destacou. Mas nós brincamos. Nós brincamos lá, fizemos dois ou três rounds. E foi legal, foi bonito. E a renda, nós demos aí para uma entidade, uma coisa assim. Você me fez viajar bastante. Mas a viagem a Brasília, que é perto, me deixou muito emocionado quando você venceu o Legrá. Quase que você dormiu. Não, não. Eu dormi antes da luta, eu dormi bastante. Depois eu acordei na própria luta. Mas quase foi. Mas é verdade, Orlando. Eu quase dormi naquela luta lá. Foi difícil. O Negrão, vou falar bem assim, bem como eu costumo falar. O Negrão realmente era muito bom. Muito bom. Foi campeão peso pena. Era o campeão peso pena. Estava mantendo o título. Lutou com muita gente, muitos campeões bons mesmo. E ganhou. Ele era... Foi o melhor peso pena que eu peguei até hoje. Foi o melhor peso pena. Mas consegui ganhar, né? Tava... Mas você tomou uma... Quase se dormiu. Tomei uma pancada na cabeça dele, que eu não caí. O chão subiu. O chão subiu. Quando eu vi, eu tava de joelho assim, segurando na corda. Eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui? Balancei a cabeça assim. Digo uma coisa. Nunca, na minha carreira toda, de desemador até profissional, nunca nenhum juiz contou uma vez. Um segundo eu no chão. Porque eu caí, segurei na corda e já logo levantei. Já logo levantei e não deu tempo nem de contar. O chão subiu. 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 Música Bem senhores, agora é o grande momento 100 milhões Mãos dadas Pra frente Brasil com o Edelman A lua virando a Lier E bloqueio perfeito nesse modo punch A guarda de Edelman Impecável Ele ainda não partiu bem pra ofensiva Não tem problema Ele mandando usar direita 15 segundos Termina o terceiro round Um belo golpe do Legra Contra o rosto de Edelman Pegou um tiro Soltando bem os braços do Legra Soltou bem É preciso que o Edelman acerte um bom golpe É muito para isso É muito para isso Edelman ganha vitalidade Outro dado de Edelman Resposta E aí Edelman já estudou Já conhece a diversão Lá e firme 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 O campeão mundial Oceano é grátis Grande com o dado de Edelman Ombro de esquerda Vai vir a resistência do campeão Edelman sentiu aquele golpe do round anterior Por isso é que ele responde com essa violência Olha aí, Éder responde, mas o Legrá vai pra cima dele também 50 segundos perigosos Um direto de Éder, hein? Grande golpe de Éder de direita Agora ele foi até no trânsito a pé Agora virou com a poeira, o trânsito Tirou ponto, tirou ponto de Legrá Tirou ponto do Legrá, exatamente Isso pode dar até a vitória a Éder, hein? Essa é uma luta que um ponto ou dois podem decidir o resultado final Éder bate desesperadamente, valentemente Legrá vai e neutraliza de novo 22 segundos pra terminar a luta Legrá não deixa, sabe que vai acabar, não deixa de combater Senhores, é a rede do FI de televisão com esta luta simplesmente sensacional Bom lutador esse espanhol, hein? Vamos lá Claro, por isso ainda é campeão, Luiz É um grande campeão, mas encontrou aqui um outro cidadão Cujá estirpe É insuperável Final de luta Final de luta, Éder Jufre É festivamente abraçado É invadido o ringue, ele é levantado como campeão Mestre J. Edson, manda todo mundo ir Atenção, Walter, atenção, Walter Atenção, Walter 141 pontos para José Legrá 146 pontos para Edson, J. Edson, Jufre Campeão Mundial de Pedro Sela Depois fui a Salvador ver você lutar com Vicente Saldiva Vicente Saldiva Fui a Porto Alegre com o Farinelli Brasília com o Michel Lefebvre Mas Salvador, a única coisa que me marca É que seu pai já estava no fim de carreira E eu, quando eu troquei um beijo com ele Eu senti que ele já era um kid Jufre baqueado Realmente Orlando Só o meu pai Para aguentar O que ele aguentou Já Ele estava doente Já há alguns anos Alguns anos que ele estava doente Estava com câncer no pulmão De tanto fumar Todos nós sabemos disso De tanto fumar Ele estava com câncer E Ele falou Não, eu vou subir O empresário E nós falávamos Pai Deixa alguém da família subir comigo e tal Você fica ali embaixo Não, não Eu quero subir Eu quero subir Eu vou subir E eu estou bem Não sei o que Ah, coitado Estava pálido Cansado Não podia respirar direito Ele tinha que descer As escadas Subir primeiro as escadas No ringue Depois descer E cada round tinha que fazer isso Então Orlando E telespectador Podem ter certeza Eu procurei fazer tudo Tudo possível De ganhar logo E por nocaute A luta Para meu pai não sofrer Não ter esse problema De ter que subir tanto no ringue E se cansar tanto Quando terminou a luta Ele falou para mim Eu lembro como se fosse hoje Ele falou Você já fez tudo o que tinha que fazer No boxe Pode parar Se quiser parar Pode parar Já que Você não tem mais nada a fazer Já fez tudo o que precisava Sétima salto A iniciativa de Éder O mexicano fazendo o jogo de pernas Girando muito no tablado Fazendo maior movimentação Que Éder Jofre Éder procura encurtar Para trabalhar com a sua direita Não está conseguindo E já vai sentir problemas Com o corte que tem Na altura do supercílio Juntas cordas Talvez consiga trabalhar Éder Toda vez que ele encontra A oportunidade de desferir o golpe O mexicano agarra-se Procura o combate Éder Não encontra a chance A direita pegou Pegou E o mexicano já provoca o Cris Outra vez Éder Preparando a direita Agora Chegou Novamente vai Abaixando a cabeça o mexicano Estamos no sétimo assalto Éder preparando Cantando o outro de direita Boa direita Pega o outro Preparou agora Joga a direita O outro faz um giro O mexicano foge E já trabalha rápido De esquerda novamente Agarra o mexicano Também abriu o supercílio O mexicano Sente o mexicano Então Éder vai para o fundo E vai ser E vai ser E vai ser E vai ter a contagem Éder A direita pegou De esquerda Diz que não Mas foi atingida Se diz o coração O homens partiu violentamente para o ataque Sabe isso? Um upper perigoso de esquerda Não dá chance Boa esquerda de Éder Trabalha em Jabe Esquerda de Éder Em sequência O mexicano provoca o clichê 20 segundos para terminar o combate Movimenta-se o mexicano do tablado Joga a sua esquerda em Jabe Procura manter a distância Evitando a direita de Éder Jofre Alguns segundos apenas Ameaça a Éder Não há mais tempo Tocou a direita a Éder agora Termina o combate Éder Otávio famoso homens Uma luta sensacional Jorado Adriano Caroni 115 pontos para Otávio Gomes 119 pontos para Éder Jofre Jorado Américo Vieira 116 pontos para Otávio Gomes 117 pontos para Éder Jofre Jorado Alexandre Tipe 116 pontos para Otávio Gomes 120 pontos para Éder Jofre Aí oficialmente Éder Jofre O vencedor da luta por pontos A vitória de Éder Jofre diante de Otávio O famoso Gomes do México A vitória importantíssima Principalmente pelo que mostrou o mexicano Que é um pugilista de excelente categoria A final foram 81 lutas 75 vitórias 4 empates e 2 derrotas Para o Arada Foi Como é que se sente Éder Jofre Campeão em novembro 60 dos Galos 5 de maio de 73 dos Penas No au da fama de Nova York Considerado um dos 10 maiores pugilistas Todos os tempos Envolvendo todas as categorias E sendo uma figura respeitada Que o mundo conhece Orlando Só você mesmo para colocar Fazer essa colocação De minha carreira Para que a gente possa Realmente eu poder falar Realmente como é que eu me sinto Como brasileiro Olha E como esportista Eu me sinto Muitíssimo Não vou falar o máximo Me sinto Muitíssimo bem Eu acho que minha parte Como esportista Como homem Como brasileiro Na concepção da palavra Eu fiz Alguma coisa Por esse país Alguma Bastante coisa Por esse país Porque cada vez que eu lutava Seja no Japão Filipina Estados Unidos Colômbia Venezuela Uruguai Nos jornais Do mundo todo Quase do mundo todo Da Edra Jof Brasil From Brasil Champion Brasil Brasil E isso me orgulhava muito Porque Como brasileiro que nós somos Eu Eu Me sinto muito orgulhoso De ter podido Subir dentro de um rinque E defender A nossa pátria Lá dentro do rinque Éder Faz o jogo de cintura Prevenido também É o último assalto do combate Éder Jofre E o norte-americano Frank Crawford Desequilibrou-se o americano Éder jabiando Armando o golpe Mas o americano não dá muita chance Ele retruca sempre pelo alto Com a sua esquerda em jabi No meio da guarda Preocupando o Éder Ele deu uma sequência Na cintura E pelo alto também Éder ainda procura o caminho Procura uma brecha Onde encaixar um golpe definitivo Que possa liquidar o combate Aos pontos ele já venceu Mas continua Éder Procurando o caminho Tocando a esquerda Joga a direita Esquivou-se bem Éder Agora Toca bem a direita Embaixo Agora fica junto as cordas Crawford Diz Opa Esquivou-se bem Éder E bem desequilibrado Ali o Calé Passou por um momento Meio perigoso Éder de esquerda Conseguiu cruzar Após errar o cruzado de direita Toca a esquerda E toca bem Ainda Éder tentando dar ao público A alegria de liquidar o combate De nocautear o americano É o que todo mundo espera A esquerda Ele bateu na altura do fígado Boa a direita de Éder Entra outra vez Dá sequência A esquerda A direita Vai para as cordas O americano Segura Esteve a pique de cair O norte-americano Éder outra vez Preparando a direita A esquerda cruzando e errando Ainda tentando Éder Boa a direita De novo a direita De Éder Tenta a linha da cintura Éder para liquidar o combate Retruca de esquerda O Crawford Termina o assalto Éder apesar de haver encaixado Excelentes golpes Neste último assalto Não conseguiu dar ao público A alegria maior De derrubar o pugilista Frank Crawford E atenção Vitória do brasileiro Éder Jofre Queria dizer uma coisa para você Telespectador Também Que o boxe A gente fala em boxe Tem uma fala Ah é muito violento É violento Nem dúvida Mas e um futebol Um futebol não é violento Porque o futebol é para chutar a bola Não a canela do cara E quantas pernas são quebradas E o boxe tem regras Exatamente Exatamente Tem as regras Vai dedinho com dedinho Não tem problema Agora dedinho e dedão A diferença é grande E a luva A luva São maiores Hoje em dia Existe Antes tinha 10 categorias Hoje tem 17 categorias De boxe Então Já não existe Tanta diferença De um peso Para com o outro Último assalto Vamos ver Éder e Juan López O mexicano O mexicano inclusive Apanhou o Éder Meio distraído Agora E conseguiu pegá-lo Com a esquerda E depois sorriu E aviando o Éder Com a sua esquerda O mexicano Guarda a distância Édamo encontra A possibilidade De aplicar o seu golpe De direita Olha que sequência bonita Deu o mexicano Aí Não atingiu É verdade O postulista brasileiro Mas trabalhou muito bem Ah Trabalhou na linha Da cintura Éder O mexicano Parece haver sentido Um pouco Mas se mantém Firme no tablado Aí Éder agora Conseguiu pegar A direita Tenta também O áper De esquerda Desta vez Sem acertar O mexicano É o último Assalto De um combate De 10 Éder agora Com maior Iniciativa De combate Movimentando A sua esquerda Guardando-se bem Joga a direita Outra boa direita De Éder Renan do aniversário A segunda Pegou muito bem A segunda Encaixou Já provoca O clício Juan López Éder agora sim A sua direita Jogando E o mexicano Imediatamente Já agarra A gente Nota aí Alguma observação De torcedor De orientador Que o mexicano Está morando Mas não está não Nilton Está bem Absolutamente Agora é impressionante A vitalidade Do Éder Há 40 anos Se equivalendo A um adversário De 24 anos No preparo físico Vamos ver Éder agora Queimando Essa Os últimos segundos Do combate Aqui Tentando trabalhar Na linha Da cintura Do mexicano Que agarra Já dificulta Todo o trabalho Do brasileiro A esquerda De Éder Um cruzado Sensacional Errando Éder Jofre Ainda tenta Com a sua direita Vai terminar a luta Termina a luta Éder Jofre E Juan Antonio López Do México E Éder evidentemente Se lamenta Pelo fato De não haver Conseguido derrubar O putilista mexicano Olha Pela 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 reação Do lutador Vê se você consegue Falar com o mexicano Ali também O mexicano Saiu de cara feia Ele não gostou Da decisão Evidentemente O Newton Campos Conversando com ele Você arriscou A direita mil vezes O homem evitou A tua direita Se esquivava Fugia Se agarrava Você fez uma luta Técnica Hábil Você mostrou Que você No décimo round Continua sendo O mesmo homem Dos 25 anos Não tem nada Com esse tempo Assim que a gente Consegue continuar E chegar lá Eu quero me desculpar Vocês vão me perdoar Mas quero me desculpar Com o público Aqui presente Que veio pra ver Uma big de uma luta Um nocaute E não foi possível Vocês me desculpem Mas nem sempre A gente pode vencer Por nocaute Como é que foi A sua incursão Pela política Você foi vereador Em algumas gestões Eu fui vereador Em quatro gestões Quatro gestões E Puxa Se você me falasse Que na minha entrevista Se eu soubesse Eu iria trazer As minhas 26 leis Que foram aprovadas 26 leis Não sei se Olha Essa lei De lugar Para o idoso Nos ônibus Nos ônibus É minha É lei minha Do degrau Escamoteável Para descer Para pessoas Idosas Ou obesas Que não possam Subir no veículo Tem que fazer um sacrifício Danado Esse degrau Escamoteável Fui eu Quem idealizou Diz uma coisa Você é assim Quando a pessoa Olha para você Baixinho Alguma vez Alguém te encarou Mas muita gente Até hoje Até hoje A pessoa Mas você com esse corpo Foi campeão do mundo Mas eles sabem Que você foi campeão do mundo Mas e os que não sabem Se mete a besta Não, mas então Ah não Orlando Eu era noivo Da Cidinha Isso foi Lembra quando Dom Pedro Era só Dom Pedro? É sim Nessa época aí Eu estava saindo do cinema No cine Dom José Dom José de Barros Não, Dom José O cine Dom José Lá no bairro Da Parque Perugia E eram umas Dez e pouco Onze horas E eu vinha saindo Com ela Com a mão assim No ombro Pá Subindo A rua E dali De uma travessa Assim Viam vindo Dois camaradas Falando E Viam de uma festa Se não me engano Porque tinha Um pandeiro na mão Um deles Era um negrão E um baixinho Branquinho Aí os dois Vieram assim Falando palavrão Que eu não posso falar aqui Falando palavrão O que me doeu Foi que eu falei Poxa Eles viram eu Com ela Andando assim E demos de cara Com ele O cara não tomou Nem conhecimento Continuou a falar Continuou a falar As bobagens Continuou a xingar Falar Aquilo me doeu Eu falei Dá um tempinho Aqui Espera aí Que eu vou Conversar Ali Já vem Juro por Deus Com a educação Que o meu pai Me ensinou Com tudo Eu bati no ombro Do rapaz Lá E falei Ô amigo Pô Você não está vendo Que eu estou aqui Com a minha noiva Namorada Será que não lembra Como é que eu falei Que eu estou aqui Com a minha namorada Pô E vocês falando Esse palavrão O baixinho O branquinho Deu a volta Por aqui Que estava com o pandeiro Na mão Deu a volta Eu só Só de olho Deu a volta Ficou assim Que nem estou Eu e você Orlando Aí Eu conversando assim Com o negão E aí Eu percebi O cara A hora que ele fez assim Eu pus o ombro Assim Eu bloqueei Aqui Daqui Eu já estava em forma Já estava preparado Daqui eu já dei Pegou no peito dele Ele caiu Puf Caiu Aí O negão começou A gente fala Ciscar Começou a ciscar Procurar alguma coisa Ele começou a ciscar Alguma arma branca Ele ia pegar Na hora Molecão Ainda Meus 14 16 anos Por aí Eu tirei meu paletó E joguei na cara dele Joguei e dei Não sei se pegou no peito No rosto Onde que pegou Ele caiu também Caiu Eu fui lá Peguei meu paletó Olhei O neguinho estava Deitado lá Assim Eu falei Pera aí Vou lá Aí eu fui lá O neguinho estava Assim Cheguei Eu ia dar com isso aqui Na cara dele Eu ia dar com isso aqui Na cara dele Ia dar um muro mesmo Para valer Para quebrar mesmo Aí eu pensei bem Falei Pô Eu sou lutador E tal Não pode Aí eu dei filho assim Com a mão e dei O nariz estourou Ficou só sangue Para lá Para cá Aí tudo bem Peguei Saí Com a cita Mas eu me defendi Pô O cara me veio Me agredir É verdade Você estava em legítima defesa Legítima defesa E dois E dois E um por trás E por trás E um baixinho Esses baixinhos São terríveis Você tem saudades do ringue Do seu pai Você já disse Que terá até a morte Até a morte Quem você tem O Marcel E quem mais Eu tenho o Marcel Que é teu filho É O meu filho Que me deu Éder Jofre Neto Você já tem O teu nome Já tem dois anos Um netinho De dois anos Tenho a André A minha filha Que tem dois filhos O Axel Damien Martínez E a Lanica Jofre Que um tem nove anos E o outro tem oito Então eu sou trivô Você tem três netos Três netos E dois filhos E dois filhos Um filho e uma filha Isso Um filho e uma filha E eu sou E eu Olha Desculpa E eu sou Um dos homens Que existem aqui nessa terra Mais feliz do mundo Eu sou muito feliz Muito feliz Eu vim do nada Vim do nada Praticamente do nada Meu pai Coitado Tinha que batalhar Toda noite Todo dia Na academia Pra ganhar o dinheirinho E sempre ganhou Honestamente O dinheirinho dele Fez a casinha dele No Parque Peruche Dois cômodos de cozinha Nós fomos pra lá E andava Ia pra escola a pé 15, 20 minutos a pé Vivendo naquele bairro E fui muito feliz Voltaria Que nem eu disse no começo E sou muito feliz Olha Viajei Estive na Argentina Uruguai Venezuela Colômbia Estive no Paraguai Estive nos Estados Unidos Fui fazer minha lua de mel Na Europa França Alemanha Itália Suíça Sabe E Pô Estou muito feliz Se eu morrer amanhã Eu morro feliz Tchau Tchau